Nosso bonde é nervoso, mas nós não somos agressivos É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo Nosso bonde é nervoso, mas nós não somos agressivos É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo Nosso bonde é nervoso, mas nós não somos agressivos Nosso bonde é nervoso, mas nós somos agressivos Nosso bonde é nervoso, mas nós não somos agressivos É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo Nosso bonde é nervoso, mas nós não somos agressivos É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo Nosso bonde é nervoso, mas nós não somos agressivos Nosso bonde é nervoso, mas nós não somos agressivos É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo É o Choke e o Renan, montagem de som automotivo O Renan, montagem de som automotivo